É livre como o vento, no olhar de uma criança Que é livre como o vento da mudança Às vezes sou eu de ti, não é que és o mesmo sono Onde é tudo tão diferente, mas as vozes são iguais E na música se sente, os sonhos reais Vem fazer sofrer o mar sem fim Onde é se olhar, apagar um reclamador Mas que é assim, adeus tuas Onde é tudo tão diferente, mas as vozes são iguais E na música se sente, os sonhos reais Mais faz fazer sofrer o mar sem fim Onde o seu olhar, apagar um reclamador Mas que é assim, adeus tuas Onde é tudo tão diferente, mas as vozes são iguais Onde é tudo tão diferente, mas as vozes são iguais Brava!